O assunto agora é literatura. O jornalista Manuel da Costa Pinto tem algumas dicas de livros que tem escritores como personagens. Olá, hoje eu vou falar de uma tendência da literatura contemporânea que não está sendo muito alardeada, mas que já é uma das mais fortes da atualidade. São romances que tem como protagonistas escritores. Escritores que de fato existiram. Um deles é a última estação, os momentos finais de Tolstói, do escritor norte-americano Jay Parini. Como diz o título, ele narra o momento em que o Tolstói vive uma espécie de crise familiar, religiosa, e ele sai andando a esmo e acaba morrendo numa estação de trem perto da sua fazenda, chamada Yasnaya Poliana, na Rússia já do século, comecinho do século XX. E é um momento dramático da vida de Tolstói, que tem poucos registros, mas a partir dos quais o Jay Parini imagina a trama desse romance. Rambo, o Filho é um livro que mescla elementos de romance, ensaio, de crítica literária, reflexão sobre poética, tomando como base a obra de Arthur Rambo, a obra e a vida de Arthur Rambo, o grande poeta francês, que escreveu até 20 anos e depois parou de escrever, e no entanto deixou uma obra que foi precursora de toda a literatura moderna. E este mergulho nestas contradições da vida e da obra de Rambo é que fazem, deste livro de Pierre Michon, um dos livros mais importantes dentro desse recorte dos autores que transformam escritores em personagens. Neste livro, ele parte de um episódio biográfico da vida do Roland Barthes, que era um grande linguista, semiólogo, um grande teórico da literatura e da linguagem, francês, super importante, que morreu prematuramente em 1980, depois de ser atropelado por uma caminhonete de tinturaria. Uma morte besta, banal, no qual, entretanto, o Laurent Binet vê a possibilidade de fazer um romance que imagina uma trama secreta para assassinar Roland Barthes, porque ele teria descoberto uma função da linguagem que haveria de modificar o mundo da política, o mundo da comunicação. E quem quiser conhecer um pouquinho mais desse conjunto de obras que fazem de escritores e personagens, deve ler um ensaio que está no livro Mutações da Literatura no Século XXI, de Leila Perrone Moisés. É o último livro da Leila, é o mais recente livro da Leila, e que tem um ensaio justamente sobre esse tema, os escritores como personagens de ficção.